Dos dois lados E voltamos, é o cerimonial e nós vamos com eles Autoriza, na Globo, é bola rolando pra você Essa é uma característica, ó, não precisa vir em volante buscar o jogo Sai com muita categoria, tem sido assim Pé direito, rola ali atrás Está encerrado o primeiro Camisa 39 Tudo pronto Autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você Camisa 43 Substituição Aí sai jogando o Igor Dá um chutão pro ataque Torcedor não gosta Pergueu a cabeça, procurou opção Tchau 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 Tchau